Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de usados da semana Gente, olha, essa semana eu usei uma linha, que se você não viu a resenha, você precisa ver Porque ainda é ela que está no meu cabelinho aqui Você sabe que eu já tenho um cabelo volumoso, né? Mas assim, quando eu uso uma linha que realmente traz aquele encorpamento, gente, o cabelo ficou delicioso, volumoso Mas não ficou aquele cabelo assim, ah, estão vendo, né? Então qual foi essa linha? Foi essa linha aqui, nova da Lee Stafford Que a gente pronunciava Lee Stafford, mas isso é coisa do passado, né? Lee Stafford porque é europeia, né? Não é americana Enfim, então essa linha aqui, gente, ela substituiu aquela hair growth, né? E gente, eu nunca tinha usado o shampoo daquela linha Mas a máscara, o leave-in que pode ir no couro cabeludo Gente, que coisa espetacular, não deu nenhum tipo de reação, nada Ao contrário, deixou minha raiz lisinha Eu pensei que ia ficar assim, aquele negócio, sabe? Ai, super volumoso, não ficou, ficou perfeito, perfeito Então, mesmo deixando meu cabelo secar natural, foi maravilhosa Então essa linha aqui, anota o nome dessa linha, tá? Dessa marca aqui, Lee Stafford, que está de volta aqui no Brasil Passou por reformulação, agora é vegana, né? E tal, não tem mais parafina na composição Então, gente, isso aqui realmente delícia Além do que o cheiro não é mais cheiro do Angel, tá? É um cheiro frutado Parece um pirulito, sabe? Delicioso, muito gostoso mesmo aqui Esse cheiro, pra quem não gostava do cheiro da versão antiga Então esse daí, e o livinho aquele que está em falta Inclusive lá no site dela usa Que ele tem proteínas, mas não dá efeito de reconstrução Deixa o cabelo ao contrário, muito brilhante Mas esse brilho aqui também é de um produto que eu já vou falar pra vocês Que é esse aqui, ó Pantene Óleo Milagroso Esse óleo aqui, né, ele promete assim, milagroso Quando promete assim, milagre Pra mim, tem que ser uma coisa imediata, né? Aquela coisa assim, quando você quer um milagre, você quer uma coisa imediata, né? Uma coisa que realmente é impossível Mas esse produto aqui, ele promete o quê? É uma ação, assim, com o tempo É uma ação de prevenção mais Sabe ali? De quebra das pontas De um cabelo que quebra, né? Então é um tratamento Esse óleo aqui, ele é um tratamento que vem muito voltado para as pontas Ele tem queratina na composição Ele tem o Panthenol E tá aquele blend, né, maravilhoso lá das vitaminas Da linha, da marca aqui Panthen, né, da tecnologia Prover Então, assim, esse produto aqui Ele é, diz que é um óleo Mas eu acho que esse óleo, no caso, da vitamina E Desse blend aí, Prover, né? E ele é assim, ó Ele nem é tão grosso Mas também não é tão fluido E assim, eu apliquei ele aqui nas minhas pontas E realmente, assim, o resultado Nas pontas é bem bom, sabe? Especialmente de um dia para o outro Na hora ele traz aquele brilho e tal Mas tem um cheiro, assim, cítrico Que lembra limão, sabe? Laranja Quem lembra daquele outro Daquele óleozinho lá É... Para cabelos longos Da linha Alphapaf Precios Nétrico E pronto Aquele ali de cabelos liso, sabe? Então, ele lembra muito aquele cheiro Bem gostoso, cítrico E ele, assim, eu gostei dele Porque ele deixou meu cabelo bem macio Mesmo tendo a queratina Se estiver certa aqui essa composição Se estiver, assim, na ordem mundial, né? Sendo que tem mais, porque tem menos Então, a queratina aqui é um dos últimos itens, tá? Então, realmente, assim, é um produto que eu gostei Mas eu ainda sou mais a versão do Dove, certo? Eu acho que o Dove é bem melhor Mas tá aprovado aqui, né? Eu acho que essa questão de longo prazo É... A pessoa tem que ler, tá? Você, quando for comprar esses produtos Você leia bem Mas, enfim Eu comprei também o shampoo, o condicionador Porque essa linha não tem máscara, né? Tem o shampoo, tem o condicionador Tem o leave-in, que é esse aqui E tem esse óleo Então, eu já pedi lá no Amazon Mas, assim, realmente tá vindo picado Primeiro chegou o óleo Depois vai chegar as outras partes E aí, depois, quando eu trouxer a resenha Eu comparo pra vocês em relação ao shampoo e o condicionador E ao leave-in, tá bom? Então, eu gostei do óleo Mas, assim, não achei essas coisas Mas, por exemplo Eu achei ele melhor lá do que o da Elcev Do que aquele óleo extraordinário É... E aí, continuando, né? Continuando aqui para Dove e Alurônico Esse produto aqui É um produto que eu comprei na Drogazil Já falei pra vocês, né? Aquele produto que Ele tem um cheiro lá do Lile Essence Do Boticário, tá? Tem essa versão aqui Que é pra peles mais ressecadas E tem uma outra versão Que é pra peles, assim Acho que um pouco mais secas, sabe? Então, assim Ele realmente tem aquele cheiro lá do Lile Essence Na hora não fica, não Mas depois fica, sabe? Um cheiro, assim, mais verdoso Um cheiro mais amadeirado, né? Feito do Lile Essence Mas eu nem comprei por causa desse cheiro Sabe? Porque eu realmente não gosto Eu comprei por causa do tratamento Mas, assim, não gostei, né? Mas estou aqui usando Estou cumprindo minha palavra De estar usando Estou passando, assim, mais nas pernas, sabe? Porque, assim, ele evapora E realmente não fica aquela coisa gostosa, sabe? Na mão, no corpo Realmente eu não gostei Em relação ao tratamento Isso é, assim Um dermocosmético corpo Realmente não gostei Mas, assim, sigo usando, né? Já falei pra vocês Essas coisas que viralizam muito Eu já fico meio desconfiada Mas, né? Trouxe aqui a minha opinião Porque realmente acreditei, sabe? Que poderia ser uma coisa legal Mas, gente, fica um ranço Ninguém fala disso, né? Eu acho engraçado Ninguém fala disso Que fica um ranço, sabe? Na pele Porque ele vem aqui com a mineral parafina líquida Não é que eu condeno por causa disso A parafina líquida do óleo mineral Vai evitar a saída da hidratação Mas, em relação A mudar a textura da minha pele Do colo Não gostei Realmente não achei Que seja um produto de tratamento Mas esse aqui Por incrível que pareça melhor Sete belo Da Candice Berenice Esse aqui que me deu Foi minha amiga Gabi Muito obrigada, Gabi Por ter lembrado de mim, né? Ela ganhou esse aqui Acho que de brinde, né? E aí, ela foi e me deu Ela disse Ai, amiga, eu sei que tu gosta, né? Ela não gosta Esse esquema doce gourmand, não Mas eu sou apaixonada Então, esse aqui sim, sabe? Esse aqui eu sinto assim Aquele deslize muito gostoso Não deixa ranço Deixa aquele cheiro De sete belo Que parece que realmente assim Você tomou um banho com sete belo Ai, eu amo esse cheiro Gosto demais Próximo produtinho aqui É um produto de cabelo Que, olha Esqueci de colocar esse item aqui, gente Lá nos perfumes capilares Isso aqui com certeza Serve como um perfume capilar Que é o miste, né? Da linha Perfect Serum Da marca Miss Ancene Então, ele é um miste Que ele é bifásico Acho que você vai conseguir ver Que ele tem duas fases, né? Então, é só você agitar Se você não agitar Você vai pegar assim A parte mais fluida e tal Mas essa parte aqui de cima Vem os silicones, né? E tal Que ajuda a proteger o cabelo Mas assim Sim, ele serve muito aí Como um cheiro É... Como um perfume de cabelo, sabe? O cheiro é muito Espetacular Ele é muito bom Assim, pra caso você vá É... Usar em conjunto com outro Livinho Pro meu caso Que tem o cabelo cacheado Mas se você tem um cabelo liso E progressivo Você vai amar Usar só isso aqui Vai amar o cheiro, gente É do perfume Prada Paradox Gente do céu Dá pra ter pra colocar no corpo, sabe? Então, ele é um produto Que traz proteção térmica também, tá? Então, assim Aquele cheiro maravilhoso É o próximo produtinho aqui Que por falar em Prada Paradox Que lembra muito O cheiro do Prada Paradox, gente É esse... É esse aqui Body Splash Da marca We Pink Que é o One Touch Warm Gente, eu sou apaixonada Por esse perfume aqui Apaixonada mesmo, né? Pela versão perfume E aí, recentemente Eu adquiri o Body Splash E, gente Ele tem muito cheiro Do Prada Paradox A versão de perfume mesmo É uma versão mais densa Mais encorpada Mas, ó O cheiro aqui Gente, é o cheiro do Prada Paradox É muito cheiro É... O perfume mesmo Na minha opinião Ele lembra muito O Oriana De Parfums de Marley Que ele é muito cheiroso Ele tem marshmallow e tal Esse aqui também tem essa vibe assim, sabe? Mas eu acho que aqui Seria assim, uma baunilha bourbon Que realmente me remete A questão do Prada Paradox Tá? Então, como notas Diz que é um floral âmbar Então, pode ser Até que ele tenha sido inspirado Sabe? Lá no Prada Paradox Bergamota Mandarina e groselha negra de saída Jasmine Flor do laranjeiro e coco Esse coco realmente, assim, né? Dá aquela... Aquela cremosidade E aí, nota de fundo Baunilha Cachemira E caramelo Então, assim, realmente Me lembra os dois mundos Sabe? O Oriana E o Prada Paradox Mas esse aqui Me lembrou muito O Prada Paradox Então, se você gostou Do Prada Paradox Não tá podendo investir Pode investir nesse body splash Porque, gente É muito cheiroso Assim, eu achei ele Mais cremoso um pouco E mais doce Que o Prada Paradox Então, me agradou ainda mais, né? Geralmente, os perfumes da We Pink Essas inspirações, né? Eles vêm, assim, mais puxados Pro lado Um pouco mais doce Então, gostei muito E aí, pra fechar Essa questão de body splash Eu usei também aqui O Night Love Da marca Kiss New York Que ele é muito a cara Do Coco Mademoiselle Da Chanel Versão outro Pafão Gente, é cheiro aqui, ó Parece assim que eu tô cheirando Sabe? Coco Mademoiselle Mas, assim, quando eu aplico Ele fica bem cítrico Ele não tem tanta evolução Mas, sim, eu acho que é o melhor Contratipo Nossa, na minha opinião Melhor inspirado O que mais parece Pronto Com Coco Mademoiselle Na minha opinião É esse aqui Lembrando que Kiss New York Não é uma marca nacional Tá? É uma marca de fora Então, assim Eu achei que tem muita qualidade Paguei, acho que foi R$42,00 lá no site do Amazon Vou deixar aqui o link No box de informações, tá? Próximo produtinho aqui É essa duplinha Que, inclusive, nem é uma dupla Perfeita, assim Né? São de duas linhas, né? Da mesma linha Reclinic Mas de duas linhas aí É, Revitalizing Shampoo Isso aqui traz muita massa Fecho pro cabelo Isso aqui lembra muito Pra mim O Banho Floridealist Da marca Kerastase, né? Então, esse produto aqui Ele é muito gostoso O cheiro floral Cheiro de gente chique, sabe? Um cheiro bem gostoso E aí eu usei em conjunto Com o condicionador De hidratação Mas que, no caso Me lembra muito a nutrição Ele só não é tão potente Feita a versão rosinha Mas, assim, pro dia a dia Sabe? Se você tá procurando hidratação Sem deixar que ele fuar pronto É isso aqui Então, nessa semana Eu usei Foi essa Grow Essa da Lise Stafford E usei essa Lise Stafford E usei esse aqui também Tá muito gostoso mesmo Aí, continuando, né? Tô, sim, usando aqui Esse produtinho Na minha sobrancelha E, gente E como minha sobrancelha Já fechou mais Fecharam mais aquelas falhas, ó Então, tô usando Esse produtinho aqui Ele é muito bom Eu aplico, assim, direto Na minha sobrancelha Deu aquela agitada, né? Esse aqui É da linha lá Da marca Rio Da linha Root Então, ele é muito gostoso Ele ajuda a hidratar Aqui a sobrancelha Sabe? Eu passo isso aqui Às vezes eu uso até Como fixador mesmo Da sobrancelha Então, ele é muito bom Ele é fluido Não deixa efeito oleoso Nada disso, tá? Então, ele ajuda também A despertar ali os folículos Então, eu tô amando, sabe? Trazer o tratamento aqui Pra minha sobrancelha É região também de pelo, né, gente? Então, tá me ajudando muito Sabe? Chega, deu aquele up, ó Quem se lembra aqui Que há umas duas semanas Tava tudo falhado Bem falhado mesmo Então, tô amando usar esse produto Sempre tô falando Dele aqui pra vocês E usei também essa semana Esse perfuminho aqui Que minha amiga Amitya Me deu Minha amiga perfumada Lá do grupo dos perfumantes Que eu faço parte Gente, isso aqui Tem um cheiro tão maravilhoso Ele é esse perfume aqui, ó Esse perfume da Burberry Gente, o Burberry Goddess Que perfume maravilhoso Só não é maravilhoso o preço, né, querida? Então, assim Eu tô usando com parcimônia Mas é um cheiro Sabe? Ele é um cheiro adocicado Que vai se transformando assim Meio que num cacau Uma baunilha Uma coisa assim, sabe? Bem chique Bem elegante Então, ele realmente, assim Ele faz parte ali Daquele ramo Dos gourmands Que são mais elegantes Pronto Ele tem até um À vez que eu dizia Um patchouli Eu não sei se tem Patchouli lá no fundo Mas, assim Ele tem, sim, um cheiro Ele lembra patchouli Então, acho que por isso Que ele é tão chique Então, eu amei isso aqui Tô doida pra conhecer Aquele da Dolce & Gabbana Devotion Tá todo mundo falando Meu Deus Tem que ir lá na Sephora Pra sentir Né? Testei também, gente Aqui De novo, esse produto aqui Que é o Sebastian Overnight Esse produto aqui Foi uma amiga que me deu A Aline Brasil Muito obrigada, né? Então, assim Aquele produto caro, né, gente? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês Acho que até a válvula aqui Não tem, sabe? Mas, é assim, ó Deixa eu colocar aqui Na palma da minha mão E eu lembro Quando teve esse lançamento Eu disse Meu Deus Eu precisei Apesar de eu não gostar Muito da Sebastian Não é segredo aqui Pra ninguém Então, olha, é assim, ó Ele lembra um pouco Um gel Um silicone, sabe? Mas, assim Passei no meu cabelo Gente, eu senti tanto álcool Tanto álcool Eu disse Misericórdia, meu Deus Isso é um tratamento mesmo? E, assim Aí, não gostei muito, não Sabe? Já dei outra chance pra ele Mas, sigo, assim Não gostando Apliquei assim Sabe? Nas minhas pontas Da outra vez Que eu usei Essa linha aqui Mas, olha Olha, na minha opinião Sincera Sincera Bem sincerona Sabe aquele O overnight ali Da marca Eudora Daquele lá dos olhos, né? É muito bom Esse aqui, o Elixir E tem o outro também Da linha Euseve Que eu acho, assim Esplêndo Para o meu cabelo Tá certo? O meu cabelo Que é um cabelo volumoso Um cabelo que tende A ser mais ressecado Então, eu prefiro mil vezes Da Euseve Ai, gente Eu prefiro até colocar Sabe algum outro Olhozinho Mas, enfim, né, gente? Tá aqui Ainda bem que Relag me deu Porque, realmente Investir não é barato, né? Enfim, gente Eu queria até falar Outra coisa Mas, né? É isso aí Próximo produtinho Esse Will Lips Que, inclusive É o que está aqui Nos meus lábios Ele é aquele batonzinho Lá da Virginia Fonseca, né? Da marca da Virginia E tal Então, ele fixa Até o outro dia Você pode comer Você pode dar beijo Tudo Ele fixa, tá? Não sei se você passe Realmente ali Um produto Para dissolver Um cleansing balm Um cleansing oil Mas, assim Eu durmo Acordo Ele está lá Então, assim Para você que gosta De acordar Feito Atriz de novela Já maquiada Você vai gostar disso aqui Agora, assim Eu usei ele Dois dias seguidos Eu já senti Que ele deu uma craquelada Sabe? Então, eu acho Que é um produto Que realmente É bom você tirar Para não ficar Realmente craquelando Aqui os lábios Então, até Para evitar Essa questão do craquelado Dr. Paul Paul Muito bom Eu gosto também Lá daquele outro Da abelinha, né? Aquela máscara Mas esse aqui Gente Esse aqui é maravilhoso De nós Meu Deus do céu É passar isso aqui À noite E no outro dia O lábio está assim Muito fofinho Então, o que for de pelezinha Ele vai soltando Sem Sem rasgar a pele Porque quando a gente Puxa aquela pelezinha seca A gente rasga a pele É uma coisa horrível E aí, gente Eu comprei esse produtinho aqui Eu comprei essa lapiseira Lá da marca Eudora Eudora Glam Gente Que lapiseira maravilhosa Eu tenho uma bem velhinha da Avon Mas assim Estava sem conseguir apontar Os lápis da Eudora Os lápis Batom em lápis Sabe? Porque eu tenho Antigos que só Mas que eu estava até sem usar Porque a lapiseira que eu tinha Eu andava Gente, amei essa lapiseira Amei Porque ela não deixa Sabe? Voltar aquele negócio Aquele porro Aquele negócio preto E tal Então, amei essa lapiseira O mesmo eu não posso falar disso aqui Que muita gente chama isso aqui de lapiseira, né? Pra mim É lápis retrátil Sabe? Esse aqui é da Eudora Da linha Soul Essa linha Soul É a linha mais básica Mas, por exemplo Eu apliquei esse Esse, olha Eu apliquei esse lápis aqui Pra eu ir ali Ao shopping Nem passei tanto tempo Passando no shopping Mas só em fato de eu piscar Ele já saiu Vê só Ó Parece que não tem quase nada, né? Então, assim Ele é tão cremoso Tão cremoso Que ele sai muito rápido Eu tenho um aqui da Avon Que acho que, meu Deus Estava vencido há 35 mil anos Mas que dava de mil a zero Nesse aqui Da Avon não Desculpa Da Eudora Porque de cor da Avon Eu tenho alergia Sabe? Um lápis Que tinha um lado pra esfumar Então, assim Não gostei muito desse não Confesso, tá? Então foram esses aqui Os usados da semana Me conta aí Uma coisa legal Que você usou essa semana De cor de pele e tal Se você tá chegando aqui agora No meu canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez, gente Muito obrigada por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau